Piscou, neném? Piscou! E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Leira. Até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, durante aí o carnaval eu assisti a uma série que eu gostei bastante, que é essa que vocês estão vendo na capa, que vai falar sobre um triângulo amoroso insano, mas insano mesmo, que inclusive parece que tudo termina em fogo e haja fogo nesse relacionamento. Também tenho que deixar aqui claro que esse documentário tem uma pegada muito diferente, muito legal, onde o próprio personagem que seria, vamos colocar aí o personagem que narra toda a história, que é a personagem central aí de tudo o que acontece dentro da série, ele também participa de algumas simulações dentro da própria série, o que dá um ar de filme. Então você se sente mesmo assistindo a um filme e todas as reviravoltas e tensões, elas são passadas pela trilha sonora e também por todos os elementos que compõem o documentário. Eu gostei bastante desse documentário, mas principalmente todas as reviravoltas que existem dentro dessa história, eu fiquei assim impactada. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No arroba joicerodriguesoficial, que por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer do mundo em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então Penny e Jack, vinheta. Primeiro, pra gente conseguir entender a série, entender também qual é o ponto de vista em que ela está sendo contada, a gente tem que saber quem é a personagem aí principal, central desse documentário. E o personagem central é um homem chamado Dave. E o Dave, ele vai ser aí uma das pessoas que vai fazer direta ou indiretamente parte desse triângulo amoroso. Quando eu digo isso, é porque por mais que ele não admita, por mais que ele não assuma dentro do documentário, fica ali entendido em várias cenas que ele acabou levando duas pessoas aí em um relacionamento e claro que em algum momento as coisas não deram certo. Então é interessante a gente saber disso, porque senão fica uma coisa assim que a gente não consegue entender direito, fica só a versão dele. Sabendo de tudo isso, a série começa então com o Dave contando um pouco sobre a vida dele. Ele vai contar que ele é um mecânico e trabalhava como mecânico em um posto de gasolina quando ele conhece a esposa dele no ano 2000. Eles acabam namorando, acabam tendo um casamento, dois filhos e bom, só faltava cerca branca, segundo as próprias palavras do próprio Dave. Por algum motivo, depois de um tempo, parece que o trabalho dos dois, ela também, a esposa dele, a Amy, ela também trabalhava no mesmo posto de gasolina que ele e depois de um tempo começou a ser incômodo o fato de um trabalhar de dia e outro trabalhar de noite e tinha toda uma questão também com os filhos, os dois eram muito apegados com os filhos, pelo menos é o que o Dave diz, só que em algum momento aí depois de uns 10 anos de relacionamento, quando eu digo assim por volta de 10 anos ou só Dave, não falo o nome completo, é porque a série ela apresenta dessa forma, vai indo ali durante a história, vai se revelando alguns nomes, alguns sobrenomes, então depois desse tempo juntos, quase uma década juntos, dois filhos, o tempo ali juntos começou a não ser um tempo de qualidade, o relacionamento começou a não funcionar, então eles decidiram se separar. Nessa hora cada um ali vai falar na sua vez ali do documentário e vão dar aí a sua versão sobre por que o relacionamento parou de funcionar, fato é que o divórcio veio e nesse momento o Dave disse o seguinte, bom, você está dizendo para mim que você vai voltar para casa, que seria em Omaha, em Nebraska, eu também vou me mudar para a mesma cidade, porque mesmo separados eu quero continuar perto dos meus filhos, eu quero morar na mesma cidade que você, então assim a gente consegue criar os filhos juntos, achei justo, achei legal, achei bacana, ele se deu muito bem na cidade, por mais que tenha sido estranho se mudar para uma cidade nova, ele estava com 35 anos de idade e que, bom, ele estava com 35 anos e estava solteiro e estava com seu próprio apartamento, então ele tinha um apartamento que era pequeno, mas era bem confortável, também já estava empregado, ele arrumou um emprego numa empresa de carros, onde ele trabalha como mecânico e parece que ele é um bom mecânico, porque ele acabou até mesmo virando gerente da coisa toda, e o próximo passo depois disso é o que? Ir lá e procurar num site de relacionamentos uma companhia, mesmo que ele sabia, né, que ele não queria uma pessoa, ele não queria um relacionamento, ele queria só alguém ali para sair com ele, festejar com ele, enfim, essas coisas ali seriam uma coisa sem compromisso, ele não estava afim de nenhum relacionamento, afinal de contas também, nesse momento ele tinha acabado de sair de um casamento, enfim, monta o seu perfil, coloca lá aquele mesmo sistema Tinder que a gente tem, só que é um outro aplicativo lá, um outro site, e lembrando também, isso é por volta de 2011, tá, por volta aí de 2011, 2012, começa ali a escolher algumas garotas e vê se dá match, né, alguns dias não dá match com nenhuma das garotas que ele tinha escolhido, porém ele acaba conhecendo uma mulher chamada Liz, a Liz era uma mulher de 34 anos, e assim como ele também tinha dois filhos, então os dois acabavam tendo coisas em comum, por exemplo, os dois gostavam de moto, ele também tinha uma moto, e ela amava moto, ela tinha uma empresa, uma empresa de limpeza, e parecia ser uma pessoa super segura com a vida dela, uma pessoa super independente, cuidava dos filhos dela, amava animais, então ela tinha cachorro, ela tinha gato, ela tinha uma cobra gigante, ela tinha ali vários animais, tinha uma vida segura, tinha uma vida estruturada, gostava muito de heavy metal, gostava de se divertir, então os dois começaram a sair, eles saíram ali por algumas vezes, uma coisa extremamente divertida, assim, sabe, aquela coisa mesmo de dançar, tomar um drink e tal, só que depois acabava tudo no apartamento, e no final, depois de manhã cedo, cada um ia para a sua casa, vivia a sua vida, e ele voltava a entrar em contato com ela, quando ele queria mais alguma diversão, e vice-versa, acredito que no caso ali, ela também tinha essa mesma abertura. Logo de cara, quando ele percebe que os dois estão se dando muito bem, muitas fotos, e gente, de tudo, assim, aquela pessoa super divertida mesmo, a Liz parecia muito divertida, e aí um dia ele se sentiu ali, né, na obrigação, talvez até para colocar algumas coisas em seus lugares, que ele não queria um relacionamento sério, e que os dois ali, eles ficariam juntos, mas não seria nada sério, e ela teria dito que tudo bem, que para ela seria perfeito. O caso dos dois, ele segue por mais um tempo, nunca dando uma definição completa de quanto seria esse tempo, e isso é uma coisa engraçada também nesse documentário, e aí depois, o que vai acontecer é que um dia, ele está, aí é uma cena que eu acho bem, assim, cinema, sabe? Ele está consertando um carro, na parte de baixo ali do carro, quando ele vê uma mulher descendo no carro, ele só consegue ver os pés ali, um pedaço da perna dela, e depois ele vai conversar com ela, e ele fica, assim, encantado, porque realmente, essa mulher era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher deslumbrante, o carro dela estava com problema, foi consertado o problema, e ele disse que talvez ele nunca voltaria a ver aquela mulher quando ele viu, mas que ele não pegou contato, enfim, ele era apenas um funcionário, e ela uma cliente. Ele, então, achou que ele nunca mais encontraria com ela, mas ele volta para onde? Para o site de relacionamento. Aí eu fico me perguntando, você não quer compromisso, você já tem uma pessoa que você está elogiando, dizendo o quanto era divertido, e aí você volta para o site de relacionamento? Não sei, né? É só aí a minha observação. E nesse site de relacionamento, quem ele encontra? Ele encontra a mulher que ele havia atendido, então, no seu trabalho. Quando ele vê a foto da Carrie Farver, manda uma mensagem para ela, dizendo, eu te conheço, e ela manda de volta para ele, eu te conheço. Daí para frente, bebês, não adianta, né? Os dois começaram a sair, começaram a tentar se encontrar, e já começa a conversar vai, conversa vem. O primeiro encontro deles, eles teriam conversado muito sobre a vida, e ela fala um pouco sobre a vida dela. Então, ela conta que ela tinha um filho, um filho com uma idade ali já quase chegando na adolescência, que chama Maxwell, e a gente vai descobrindo ao longo do documentário. O filho dela veio num momento da vida dela que ela era muito jovem, porém, ela teve o filho dela, trabalhava, fez a faculdade dela depois de ter o seu filho. No documentário, a gente entende que ela criou sozinha o menino, tá? Que ela, depois que o filho dela nasce, ela não desiste dos planos dela, inclusive, ela tinha um emprego que, segundo o Dave, era um emprego muito bom, com muitas chances de progresso, e pelo que eu entendi ali, ela era uma profissional muito qualificada, uma pessoa já um pouco mais refinada, até pela família, que depois vai aparecer a mãe e tudo mais. Enfim, os dois então começam a sair juntos, e quando, né, depois desse jantar, acabam no apartamento do Dave, as escadas, e assim que eles tiram os casacos, alguém chega, né? Uma pessoa ali decide fazer uma visita na casa do Dave. Vamos ver se vocês adivinam quem é a pessoa. A Liz, tá? A Liz. Tudo bem, ele tinha dito pra ela que não era um relacionamento, que os dois não tinham, enfim, nada sério juntos, mas assim, ele ainda tava saindo com ela, e de repente, quando ela chegou na casa dele, ela disse que tinha esquecido algumas coisas no apartamento dele que ela precisava pegar, ela encontrou a Carrie lá, tá? Então, as duas se viram ali por alguns poucos segundos, ele teve que explicar pra Carrie quem era a Liz, porque ficou aquela situação que vocês imaginem, né? Uma situação super tensa, e nesse momento, também, a Liz, ela pega as coisas dela, vai embora, e a Carrie faz o seguinte, a Carrie vai embora, não fala nada, né? Vai embora tranquilamente, e meio ali que, indo ali no meio do caminho, ela liga pra ele e diz o seguinte, você quer vir pra minha casa? Ela morava numa cidade pequena, relativamente longe, porém, o trabalho dela era muito próximo ao apartamento ali do Dave, por isso que os dois conseguiam ali estar sempre juntos, e vão fazer isso pelos próximos aí, pelas próximas duas semanas. Ele, então, vai pra casa dela, decide em diante, as coisas ficam muito boas, depois de alguns encontros, ele decide conversar com a Liz, e meio que disse assim, bom, então agora, né, estou com a Carrie, ou estou tentando ter algo ali com a Carrie, que não é relacionamento. Ele diz no documentário, que a Carrie concorda com ele, que teria que ser uma coisa casual, que ela também não estava interessada em um relacionamento, ela não estava interessada em nada sério, e também nada monogâmico, e ele achou aquilo perfeito, era tudo que ele estava procurando, só que acontece o seguinte, por mais que não seja sério, não seja monogâmico, a gente vai percebendo que ela passa a dormir, basicamente ali todos os dias na casa do Dave, com essa coisa de trabalho perto, então vou passar aqui boa parte da semana dormindo na casa da pessoa, que eu estou saindo, já que não pode chamar de namorado, porque não existe um relacionamento. Certo dia o Dave acorda, pela manhã, ele pegava no trabalho muito cedo, ela ainda estava dormindo, talvez não fosse trabalhar, ou trabalhasse mais tarde, isso também não fica explicado no documentário, ele então se troca, se arruma para o trabalho, por volta das seis da manhã, dá um beijo ali nela, e vai trabalhar, isso por volta das seis da manhã, ele chega no trabalho dele, e por volta de dez horas da manhã, a coisa toda sai do controle, meu Deus do céu, pensa numa chuva de mensagens, a Carrie começou a mandar uma mensagem atrás da outra, sabe aquelas pessoas que começam mandando uma mensagem educada, e a coisa vai ficando pior, 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 até de repente essa pessoa dizer que você tem que derreter no mármore, seria basicamente isso, então ela começou a mandar essas mensagens sem nenhum sentido, e é nesse momento que o Dave fala, eu achei estranho, porque nós estávamos saindo há duas semanas, não era do feitio dela fazer esse tipo de coisa, mas afinal de contas, a gente nunca conhece as pessoas de verdade, então ele começa a ver todas aquelas mensagens, e uma, ele até chega a responder, depois ele começa a achar aquilo muito incômodo, e quando ele volta para casa, para conversar com a Carrie, explicar ali que não precisava ser dessa forma, de repente, ou até que nem era para acontecer essas mensagens, eu não sei, ele não encontra a Carrie, a Carrie não está no apartamento, ele não consegue encontrar a Carrie em lugar nenhum, e as mensagens continuam, mensagens, e-mails, basicamente ele não conseguia ter paz, era uma mensagem atrás da outra, e os números eram basicamente assim, o e-mail, ele chegava um atrás do outro, em torno aí de 100 e-mails por dia, com coisas ali bizarras, que ela ia falando, o que ia fazer com ele, que tipo de pessoa ele era, assim, colocando ele assim, a zero ali, na sargita, quando chegava a parte das mensagens de telefone, meu Deus do céu, era de 150, 200 mensagens aí por dia, e aí ele fazia assim, ela começava a mandar mensagem, ele bloqueava o número, em seguida, ela já vinha com outro número, ele chegou a registrar 30 números de telefone, que ele bloqueou, de mensagens da Carrie Farver, ali falando tudo, ali que passava pela cabeça dela, sem nenhum limite, assim, uma coisa assim, é polícia mesmo, tem que ser polícia, e polícia procura mulher, e tratamento, tratamento sério, porque a coisa saiu de controle total, e a Carrie mesmo, Carrie pessoa ali, física, física no sentido de materialmente, não era encontrada, ela só mandava mensagens loucamente, não dá para explicar para vocês, a gente fica sufocado, se escutando, sabe, vendo aquela situação toda, escutando, todos aqueles plim, plim, plim de mensagem, a coisa toda vertiginosa, nesse momento, passa na série, então, a mãe da Carrie, dizendo que a Carrie, ela não estava aparecendo em casa, que ela tinha mandado uma mensagem, dizendo, que ela tinha encontrado um emprego, em um outro estado, que ela ganharia 100 mil dólares por mês, mas ela não poderia levar o filho dela, o Maxwell, então a mãe, basicamente, ela já ficou ali incumbida, de tomar conta do filho dela, coisa que não parecia ser muito normal, ela parecia ser uma mãe muito presente, ela também começou a achar estranho, porque a filha não chegou a dizer direito, onde ela estava morando, ou passou o endereço, a única coisa que ela sabia, é que a filha dela, a Carrie Farver, estava namorando com um rapaz, que no caso seria o Dave, e que no começo dos relacionamentos, é sempre assim, tudo é maravilhoso, mas ela não conversou muito com a Carrie, a respeito desse novo namorado, ela não saber se isso tinha ou não a ver, com o namorado novo, uma vez que ela nunca tinha visto o Dave, na vida dela, assim, a vida dela, era a parte, e ela até chega a comentar, que muitas coisas, as filhas e os filhos, não contam para os seus pais, e que também, não é sempre, que você está aí, em melhores termos, com os seus filhos, às vezes, a gente está desentendido, ou às vezes, brigou, às vezes, não está ali, no melhor momento, com os seus filhos, ela diz também, que a Carrie, era o tipo de mulher, que ela fazia absolutamente, tudo que ela queria, isso num sentido, talvez, positivo, e também, ao mesmo tempo, num sentido, que você percebia, que ela se irritava, um pouco com aquilo, eu acho que ela era bem geniosa, ali, a Carrie, e aí, tudo começa, a ficar complicado, porque ela vai fazer, um boletim, de desaparecimento, foram bater, então, no emprego, tá, no emprego do Dave, a polícia, chega lá, e diz o seguinte, bom, você não é o namorado, da Carrie Farver, e ele diz, bom, acho que nessa hora, né, bom, eu fui, mas não queria ter sido, só que não foi bem assim, não, eles chegam, perguntam, e ele é apertado, a polícia dá uma apertada nele, e fala, como assim, você tá falando que você não há a ver, há tanto tempo, já tinha ali, há bons dias, que ele não via ela, e as mensagens, chegando assim, enlouquecidamente, ele pega, depois que ele percebe, que a polícia começa a dizer, não, mas você foi a última pessoa, que esteve com ela, e começa aquele papo todo, ele pega o telefone, e diz o seguinte, bom, ó, tá aqui o resultado, do meu relacionamento com a Carrie, não foi um término bom, a polícia concorda, depois de ver tudo aquilo, e diz o seguinte, fica tranquilo, essas coisas são normais, a gente tá acostumado, com finais de relacionamento, muitas coisas aí, a polícia acaba se envolvendo, isso normalmente passa aí, dentro de alguns dias, você não vai ter mais problema, com a Carrie te mandando mensagens, e ao mesmo tempo, a polícia de Omaha, também já tem a certeza, de que ela continua mandando mensagens, porque tinha mensagens dela, inclusive naquele mesmo dia, então, já mostrava que de alguma forma, ela estava viva, pois todas as coisas ali, e-mail, telefone, eram dela, e estavam no telefone do Dave, então ela estava mantendo contato com alguém, talvez ela só não quisesse ser encontrada, tudo bem, só que aí, a mãe continua a ficar preocupada, continua ficando preocupada, preocupada, nada da filha dela entrar em contato, até que chega o dia das mães, ela recebe uma mensagem, via rede social, dando ali, os parabéns pelo dia das mães, e falando ali, algumas palavras ali, bonitas para a mãe dela, e essas mensagens, elas também vão mudando, conforme o tempo vai passando, quando ela recebe essa mensagem, ela acha que a filha dela, sim, só não quer encontrá-la, por algum motivo, a filha dela pode ter ido embora, aconteceu alguma coisa, e que a filha não queria se abrir com ela, mas depois, essas mensagens para a mãe dela, começam a ficar também, mensagens um pouco agressivas, então, ela vai percebendo, que tem alguma coisa muito errada, com a filha dela, e aí, a gente se espanta, no seguinte termo, o que fazia a mãe, né, passar por toda essa situação, e a gente não perceber, que ela tinha tanta surpresa, com as mensagens, que de repente, davam uma mudada, segundo que eles vão pesquisar, ali, bem para frente, parece que ela tinha, algumas questões, ali, em relação à saúde mental, e talvez por isso, a mãe dela, ali, não achasse estranho, pode ter pensado, que era um momento, da filha dela, que ela tinha que respeitar, e coisa que o valha, mas a mãe, ela já estava começando, a pensar, que de repente, poderia ter acontecido, alguma coisa mais séria, com a filha dela, porque ela não conseguia, encontrar a filha dela, em lugar nenhum, e a polícia, também não tinha, informação nenhuma, procurar um adulto, é muito complicado, a gente está falando, de uma mulher ali, de mais de 30 anos, é bem difícil mesmo, de ser encontrada, e ela estava ali, fazendo, dando uma stalkeada, no ex-namorado dela, mandando mensagem, para a mãe, bom, a Liz, lembra da Liz, aquela primeira garota, que o Dave, começou a sair, aquela primeira mulher, que o Dave, começou a sair, antes da Carrie, ela chega, um certo dia, depois de algum tempo, sem os dois, acabarem se encontrando, ela chega lá, e diz o seguinte, que precisa conversar com ele, porque está acontecendo, umas coisas muito estranhas, ela está recebendo mensagens, mensagens, muito mal criadas, ali da Carrie, estou falando assim, porque não posso falar, coisa pior aqui, e que também, o carro dela, simplesmente alguém, pegou uma chave, e deu uma, enfim, circulou o carro dela, todo ali, com aquela chave, acabou ali, com a pintura do carro dela, e ela estava dizendo, ó, e eu estou recebendo, essas mensagens, essas mensagens, estou me sentindo ameaçada, esse tipo de coisa, aí, né, que acaba tirando o sono, das pessoas, ela começou a ficar, um pouco assustada, o Dave, nessa hora, não sabia o que dizer, olhou, aquela coisa, né, aquela destruição, no carro dela, e disse, bom, eu vou tentar ver, aqui o que está acontecendo, também mostra, que ele estava recebendo, mensagens também, os dois acabam conversando, ela estava muito brava, e faz, um boletim de ocorrência, inclusive, o próprio Dave, comenta isso, que ela acaba fazendo, um boletim de ocorrência, e o Dave, também vai fazer, um boletim de ocorrência, vai apresentar, as mensagens, os e-mails, a Liz, vai fazer a mesma coisa, e a polícia, começa a olhar, todo aquele monte, de mensagens, aquela coisa toda, e pensa, bom, ela realmente, ela está passando dos limites, não é uma coisa normal, e realmente, é uma pessoa, que a gente precisa encontrar, para poder tirar as satisfações, aí, conversar com ela, e dizer para ela, parar com tudo isso, inclusive, agora já tinha, um carro, que é um bem, de uma pessoa, que tinha sido arranhado, possivelmente, porque ela sumia, arranhei o carro de fulana, e ela dava, entendendo as mensagens, que ela tinha raiva da Liz, porque a culpa, dela não ter ficado, com o Dave, era porque o Dave, saía com a Liz também, então, ela culpava a Liz, por um relacionamento, que não deu certo, só que ao mesmo tempo, também, ela foi embora da casa, sem nenhum motivo, assim, ela não discutiu com o Dave, ela nada, ela só foi embora, simplesmente, o Dave voltou, e ela não estava mais lá, outras coisas, começam a ficar, cada vez mais bizarras, porque o Dave, começou a ser observado, por todos os lugares, aí, que ele andava, que ele frequentava, ela mandava mensagem, falando, qual é, como era o cliente, que o Dave estava atendendo, ela começou a dizer, ele ia numa cafeteria, ela dizia, eu estou te vendo, daqui, você está tomando um café, ele começou a ficar, muito paranoico, ele começou a olhar, para os lugares, e meio que assim, procurando por ela, de onde ela estava vendo, ali a vida dele, ela estava observando ele, de longe, parecia um filme de terror, de verdade, sabe, aquela coisa, que ele já começou, a ficar num ponto, que ele já não sabia mais, o que era real, o que não era, ele não sabia, se ele tinha visto, se tinha acontecido, se ele tinha sonhado, porque até quando ele estava, com os filhos dele, comendo, ele recebia uma mensagem, eu sei que você está, em tal restaurante, em tal mesa, com seus filhos, e que você está comendo, então assim, a coisa começou a ficar, realmente, muito difícil, mas muito difícil, de ser levado, e mais uma vez, a polícia, não encontrava ela, em lugar nenhum, bom, entendendo que a Carrie, então, estava observando ele, de longe, o detetive do lugar, começa a olhar os carros, que ficam ao redor, do apartamento do Dave, começa a tentar, mostrar foto da Carrie, para as pessoas, para ver se alguém, viu aquela mulher, em algum momento, e nada, ponto pacífico, nessa história, é ficar pior, ela manda, então, uma mensagem, o Dave, que já estava sem paz, ele ficava observando, pela janela, ele ficava olhando, totalmente ali, pensando, meu Deus, onde está, essa mulher, de onde essa mulher, está me vigiando, então, ela manda uma mensagem, para ele, dizendo, que ela estava morando, no mesmo condomínio, que ele, eram vários, ali, predinhos, de apartamentos, e ela disse, que estava morando, no 12, esse homem, ele sai, desembestado, no meio da rua, procurar, qual era esse prédio 12, ele acha, todos os números, menos o 12, ele foi trollado, ela trollou ele, ele ficou, ainda mais pé da vida, ele disse, que naquele momento, ele queria mesmo, era, enfim, ele mal processa, essa coisa toda, de repente, ela está, muito mais próxima, do que ele imagina, e aí, ela vai, simplesmente, envia, fotos para o Dave, do interior, da casa da Liz, gente, aquela primeira moça, que, enfim, ele acabou terminando com ela, para ficar com a Carrie, a Carrie, estava dentro da casa dela, a Carrie, estava tirando fotos, de partes, da casa, da Liz, ele fica, totalmente apavorado, porque afinal de contas, ela estava lá dentro, quem podia imaginar, o que essa mulher, podia fazer com a Liz, ele sai também, ali atrás da Liz, e conta, mostra a foto, a Liz estava, continuava ali, recebendo aqueles e-mails, aquela coisa toda, uma vez, vamos conversar com a polícia, vamos explicar o que está acontecendo, e aí, o que aconteceu, foi que os dois, acabaram se reaproximando, com essa coisa toda, de, né, está na sua casa, está indo na minha casa, todo mundo se sentindo ali, meio perseguido, por essa mulher, uma coisa completamente maluca, tipo, misery, louca, obsessão, e aí, os dois, então, né, nesse relacionamento, que volta, um dia, o Dave está trabalhando, e ele recebe uma ligação da Liz, dizendo que quebraram a janela da casa dele, e quando o Dave chega no apartamento, todas as roupas da Liz, elas tinham sido assim, viraram pedaços, a mulher, simplesmente, se eu cortando todas as roupas da Liz, e ele ficou imaginando, se a Liz estivesse em casa, o que poderia ter acontecido com a Liz, coisas estavam chegando num ponto, que daqui a pouco, eles iam perder o controle total, e poderia sim, acontecer o pior, sabendo aí, dessa mulher, dessa perseguidora, aí, que o Dave tinha arrumado, a ex-esposa dele, a Amy, ela diz o seguinte, olha, você me desculpa, mas eu não vou deixar as crianças irem para a sua casa, não vou deixar os nossos filhos irem para a sua casa, porque tem essa mulher, ela pode fazer alguma coisa contra eles, você sinta muito, mas se você quiser vê-los, você vai vir até aqui, com todas essas coisas acontecendo, aquele ar de paranoia, por todos os lados, ele então, começa a beber, ele vai para o bar, pelo menos naquele momento, ele conseguiu ficar um tempo, sem conseguir pensar, um pouco, porque todos os lugares que ele ia, ele ficava olhando, tentando ver, se ele encontrava a Carrie, em qualquer lugar, e ao mesmo tempo, parece que ele via a Carrie, em todos, foi quando começaram os pesadelos, ele tinha como se fossem os pesadelos, que ele olhava ali, pelo olho mágico da porta, e ele via, assim, uma sombra, como se fosse a Carrie, assim, chegando uma coisa, gente, muito filme de terror mesmo, e aí bate até aquela dúvida, né, isso é quarta série, ou essas assustadoras, porque a coisa não foi legal não, tá, e conforme tudo vai se desenrolando, um certo dia, ele estava trabalhando, a vida dele com a Liz, parecia estar dando certo, e aí, é que as coisas ficam, assim, a um nível, que não dá mais, para segurar, não dá mais, para a polícia ficar tão inerte, como aparentava estar, o Dave recebe uma ligação, uma ligação da Liz, a da Liz tinha sido incendiada, colocaram fogo, na casa da Liz, uma casa enorme, linda, e detalhe, ela tinha os animais, ela tinha os dois filhos dela, e quando o Dave, o Dave pega o carro, começa a dirigir ali, em direção a casa dela, quando ele chega lá, assim, eles estão tentando apagar, não tinha sobrado quase nada da casa, assim, foi total, vocês sabem, que o material que eles usam, lá nos Estados Unidos, normalmente, é muito rápido, né, para o fogo consumir, então, olha gente, tudo virou cinzas, de verdade, quando ele chegou lá, estava simplesmente a Liz, enrolada em um cobertor ali, chorando, sozinha, ele olhou, perguntou dos filhos dela, a sorte é que os filhos dela, não estavam em casa, naquele momento, mas os animais estavam, e infelizmente, eles não conseguiram, a Liz estava muito triste, com toda aquela situação, não sabia, o que fazer direito, e o Dave, ficou assim, se sentindo muito mal, até porque, olha só o perigo, poderia ter sido a Liz, junto com os filhos, assim, como aconteceu com os animais, então, tinha um ponto, nisso tudo, que parece, que todo mundo ali, estava tentando esquecer, na cidade, essa cidade de Omaha, que era o fato, de até aquele momento, eles não terem conseguido, encontrar a Carrie, onde estava a Carrie, bom, depois de tudo isso, o relacionamento dele, com a Liz, ele acabou, de um jeito ou de outro, não teve, ninguém teve essa conversa, mas ela teria pegado ali, poucas coisas, que sobraram inteiras, da casa dela, pegou os filhos, e acabou se mudando, não deixou o endereço, para o Dave, porque assim, era uma forma, dela se proteger, também não dando o endereço, para o Dave, ela também não correria o risco, né, de começar a ser de novo, perseguida pela Carrie, e o Dave, passa a ficar sozinho, e também decide mudar de cidade, ele diz, não, eu preciso sair daqui, não aguento mais esse apartamento, eu quero me mudar, quero ir para outra cidade, e recomeçar tudo, de novo, e é justamente, isso que ele faz, então, ele se muda, consegue outro emprego, outra casa, vai tentando levar a vida, e depois de tudo isso, ele vai para onde? Site de relacionamento, então, ele encontra uma garota, e marca o encontro, marca ali um jantar, com essa garota, a garota demora meia hora, uma hora, e vai demorando, demorando, até que ele percebe, que ela não vai chegar, faz um movimento, para ir embora, ele recebe uma mensagem, a garota que ele tinha escolhido, tinha usado ali, talvez, uma forma ali, de chegar até ele, fez ali, todo um sistema, conseguiu saber, que ele estava no restaurante, e quem manda mensagem, para ele, é a Carrie, a Carrie, estava de volta, depois de muito tempo, já tinha aí, bastante tempo, contando aí, mais de um ano, que ela tinha parado, totalmente ali, de mandar coisas, para ele, que ele tinha conseguido, recomeçar a vida dele, volta a Carrie, a perturbar, a vida deste homem, é nesse momento, que dois detetives, o detetive Jim, e o detetive Ryan, eles se interessam, pelo caso, da Carrie Farver, eles se interessam, pela questão, do desaparecimento, eles sabiam, que tinham todos os e-mails, ali, que ela acabava mandando, que tinham as mensagens, mas eles achavam, aquela história, muito estranha, porque era muito estranho, uma pessoa sumir por anos, assim, e continuar, estalqueando pessoas, eles acharam tudo, ali, muito estranho, e é legal, porque eles são personagens, divertidos, assim, dentro do documentário, eles são detetives, mas eles são meio cowboys, assim, é super bacana, assim, de você ver os dois, esses dois aí, conversando, eles são parceiros, então, eles são muito amigos, e muito unidos ali, logo, eles pedem esse caso, o caso da Carrie Farver, e o encontro da Carrie Farver, o que aconteceu com ela, eles pedem o caso, para o chefe deles, e aí, nesse momento, o chefe fala, bom, tá aí, né, pega aí, tenta resolver, porque afinal de contas, ela já estava desaparecida há tanto tempo, e eles começam, então, a tocar o caso pela frente, colocam, percebem ali, que tem as mensagens, tem os e-mails, e que eles precisariam de um técnico de TI, né, porque alguém precisaria encontrar um IP, alguma coisa, de onde estavam vindo aquelas ligações, aqueles e-mails, então, é nessa hora que vai aparecer, no meu ponto de vista, o personagem mais divertido aí, desse documentário, que é o Tony, ele era um técnico de TI, ele era muito bom em TI, mas muito bom mesmo, e ele fazia umas coisas muito aleatórias, por exemplo, ele era técnico de TI, para a delegacia, uma delegacia que fica na cidade de Poro Arame, ou o condado de Poro Arame, e nesse local, ele também, além de servir ali, como técnico de TI, para eles ali, ele também era delegado adjunto, só que ele era voluntário, então, ele não recebia um salário, ele recebia um dólar, acho que era um dólar por mês, ou era um dólar por ano, que era para ser colocado, ali nos projetos de TI, para você ver como eles investem, a gente já assiste, se a SAI, acho que funciona tudo igual, lá nos Estados Unidos, mas não, tinha ele, quem era ele? Um maluco, ele ficava em frente a um computador, e ele simplesmente, só tomava cafeína, tudo dele tinha cafeína, e também comia, de vez em quando, um pouco de homos, então, era só disso, que ele se alimentava, e era só essa bebida, bebida que continha cafeína, ele também disse, que ele passeava ali, um pouco, entre o TDAH, então, ele era uma pessoa assim, olha, fora de série, e ele era muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, principalmente, com a falta de recurso, que você percebe, que acontecia, ali naquela delegacia, dada a incumbência, para o Tony, o Tony senta de frente, para o computador, e começa a pesquisar loucamente, bebês, quando ele começa, a olhar, a questão toda dos IPs, ele diz o seguinte, bom, eu acho que, quando eu comecei as comparações, eu encontrei uns 50 mil IPs diferentes, e depois, eu consegui uma ferramenta, filtrei, fui fazendo perguntas-chave ali, consegui 13 mil, desses 13 mil, encontrei 8, tinha VPN, tinha ali, Wi-Fi do McDonald, de vários ali, para poder tentar disfarçar, essa questão toda do IP, até que ele fica com 8, desses 8, ou era VPN, era uso de Wi-Fi, ali de rede aberta, então, ele consegue um único, que aparecia em todos, ali, em todos os e-mails, que também vinha pelo Wi-Fi, ele consegue chegar um IP, e desse IP, ele chega, então, até a pessoa, ele chega até o endereço da pessoa, e a pessoa que ele encontra, era um homem chamado Todd, mais precisamente, um certo Todd, que trabalhava dentro da delegacia, que ele trabalhava, ele era subordinado, então, do Tony, porque o Tony, era delegado adjunto, e ele fazia parte, então, daquela delegacia, as coisas começaram a ficar bizarramente estranhas, então, ele decide conversar, com esse Todd, enquanto isso, o que está fazendo o Dave? Procurando garotas em aplicativos de namoro? Não, ele está simplesmente, conseguindo, uma 9 milímetros, ele compra, para poder se proteger, coloca na casa dele, só para, depois de algum tempo, a casa dele, ser invadida, e simplesmente, a 9 milímetros, desaparecer, e aí, ele ficou, bem apavorado, mas, bem apavorado mesmo, porque ele, primeiro, quando ele chega na casa dele, e não encontra 9 milímetros dele, ele pensa, e se essa pessoa tiver, e se essa Carrie tiver aqui, com a minha 9 milímetros, é o meu fim aqui dentro, ele tinha filhos, ele tinha a ex-esposa dele, e essa pessoa estava solta, e utilizando um objeto, um objeto que era uma 9 milímetros, roubada da casa dele, por mais que ele disse que não, que era uma coisa para proteção dele, mas que não era uma coisa que ele costumava usar, sempre você via, dava para perceber no documentário, que ele estava sempre olhando para ela, então, não sei, não consigo entender, mas, é assim que é contado, enquanto isso, estão lá os policiais pensando, o que a gente vai fazer agora, porque a gente não pode, revelar muita coisa, para esse homem aí, para o Todd, porque ele pode, ser responsável por isso, e a gente está procurando já, uma Carrie Farver, que de repente, pode não estar viva, e ninguém, tinha parado, para pensar nisso ainda, querendo ou não, a Carrie Farver, ela desaparece, naquele dia, no dia, em que o Dave, dá um beijo nela, às seis horas da manhã, e pronto, ninguém mais vê a Carrie Farver, e eles começam a pensar, não é possível uma pessoa sumir, há tanto tempo, ela não utiliza o banco, desde dois dias depois, do suposto desaparecimento dela, o que leva a crer, que uma pessoa não pode viver aí anos, sem utilizar dinheiro, são coisas que não fazem sentido, e quando eles encontram, o endereço do Todd, eles então falam, bom, vamos conversar com o Todd, vai que o cara, ou fez alguma coisa com ela, ou está com ela, ou é lá, que ela está se escondendo, são muitas as possibilidades, logo, Jim e Ryan, conversam então, com esse Todd, começa a ver aí, o que ele sabia, e começa a fazer umas perguntas, para ele, sobre o computador, mensagens, a coisa vai entrando, ali no assunto, vão entrando aos poucos, no assunto, os dois detetives, estavam procurando, pela Carrie, mas não uma Carrie viva, tá, isso é bem importante, de deixar destacada, a diferença, entre a polícia de uma cidade, e a polícia de outra cidade, e aí, eles começam a falar, para o Todd, fala, olha, está com esse problema aqui, tem algumas coisas, saindo do seu IP, você divide a sua rede de Wi-Fi, com alguém, e aí ele fala, divido, divido com a minha namorada, a gente tem alguns encontros, e desencontros, volta, enfim, termina, depois volta de novo, e tal, só que ela passou a morar, na minha casa, ali depois, que, agora, pasmem, a casa dela, pegou fogo, e ela decidiu, se mudar, de vez, para a minha casa, e aí, dizem para ele, e como é o nome, da sua namorada, e ele diz, o nome da minha namorada, é Liz, bingo, a Stalker, nunca foi a Carrie, era a Liz, a gente está falando, de uma mulher que, arranhou o próprio carro, fingiu ser a Carrie, mandando mensagens, para todo mundo, e fazendo tudo ali, que tinha trocentos, boletins de ocorrência, mas não só, tá, não só, ela teria ido, até a casa do Dave, ela acabou fazendo, o que fez com as próprias roupas, picotou as próprias roupas, depois ela colocou fogo, na própria casa, era uma mulher, um pouquinho insana, só um pouquinho, né, só um pouquinho, então, eles começam a fazer o seguinte, vão lá, conversam com a Liz, a Liz diz que não, que ela realmente conversou, é que o Dave, na verdade, tinha sido uma pessoa, que ela tinha conhecido, mas que tinha passado tempo, começou a falar da Carrie, que ela ainda recebia mensagens da Carrie, a polícia coloca um rastreador, no carro da Liz, só que começaram a acontecer coisas, agora, dessa vez, com a Amy, lembrando, a Amy, é a ex-mulher do Dave, e mãe dos filhos do Dave, e aí, o que aconteceu, foi que ela começou a perseguir, a Amy, e os filhos do Dave, também, a coisa estava ficando, realmente, complicada, e aí, a polícia percebe, porque eles começam a olhar ali, né, o rastreador, e eles percebem que, várias vezes ao dia, ela passava, ela dava um contorno, ali, com o carro, na frente da casa, da família do Dave, na frente da casa, ali, dos filhos do Dave, e depois, ela mandava mensagens, dizendo, o que cada um, estava fazendo, para que assim, todos ficassem, extremamente, ali, assustados, percebendo isso, o que a polícia faz, começa a colocar, uma puguinha, ali atrás da orelha dela, no sentido de, será que não é a Amy, né, a ex-mulher dele, que está fazendo tudo isso, de repente, ela pode ter feito, alguma coisa contra a Carrie, porque eles precisavam, que ela se abrisse, eles queriam levar, para o tribunal, o que realmente, tinha acontecido, com a Carrie, que era uma coisa, muito mais séria, né, a Carrie teria, ficado sem a vida dela, e ninguém tinha ideia, aí, de como aconteceu, onde aconteceu, a única coisa, que a polícia sabia, é que o carro dela, 2011, tinha sido visto, em estacionamento, resgatado, depois, no ano seguinte, em janeiro, dia 8 de janeiro, teria sido periciado, mas não tinham encontrado, nada, então, depois disso, não se tinha rastros, tá, nenhum rastro, da Carrie, em lugar nenhum, então, eles foram dando corda, toda corda do mundo, para a Liz, como se eles, não soubessem de nada, para ver se a Liz, começava a mandar ali, algum e-mail, alguma coisa, revelando, porque eles já tinham, acesso a tudo isso, conseguiam, né, tentar e dar uma, não é bem essa palavra, mas interceptar, talvez, aí, esses e-mails, que ela começava a criar, nesses e-mails, ela dizia, que por culpa dela, o casamento dela, tinha acabado, por culpa dela, ela tinha ficado, sem o marido dela, que ela devia sumir, no mapa, ela diz para os policiais, que ela teria dito, pessoalmente, né, para os policiais, a Liz, que a Amy, era uma mulher, que sempre, estava raivosa, era raivosa com a Carrie, era raivosa com ela, e sempre mostrava, uma hostilidade, muito grande, dizendo o tempo todo, que queria, arrancar o cabelo de uma, e essa coisa toda, aí, e a polícia, só ouvindo ali, e fingindo ali, que está acreditando, em absolutamente tudo, só que esses rapazes, eles já tinham, criado um laço, muito forte, com a mãe da Carrie, e eles já tinham, entendido, que eles não encontrariam, a Carrie viva, mas eles queriam, encontrar alguma coisa, levar o culpado, até o tribunal, e eles já tinham, uma ideia, de que o culpado, seria a Liz, o problema de tudo isso, é que você precisa, trabalhar com provas, viu, todos esses casos, que as pessoas colocam, que não tem prova, em todos os lugares, as pessoas precisam, de prova, como eles seguiram, com esse caso, devagar, devagarinho, entendendo a psique, dessa mulher, entendendo a psique, da Liz, sabendo, que ela era fácil, de ser provocada, eles fazem o seguinte, eles acabam, dizendo o seguinte, para o Dave, eles dizem, Dave, é a pessoa, que está fazendo isso, com você, é a Liz, e assim, a gente precisa, de uma forma, de saber, o que aconteceu, com a Carrie, e a gente não vai, prender a Liz, não vai conseguir, prender a Liz, pelas coisas, que ela fez, os e-mails, essa coisa toda, e ao mesmo tempo, descobrir, o que aconteceu, com a Carrie, porque a partir do momento, que ela fosse presa, não seria falado, mais nada, essas informações, então, eles precisavam jogar, e deu certo, logo em seguida, ela começa, a mandar e-mails, a Liz, fazendo passar pela M, como se a M, estivesse ameaçando ela, ameaçando a Liz, enquanto isso, começam a verificar, algumas coisas, coisas ali, celulares, e tal, para ver se consegue, encontrar alguma coisa, e está o Tony, no meio disso, e gente, vocês não vão acreditar, no que eu vou contar, para vocês, o Tony, que é o cara do TI, ele assim, ele estava tão, tão envolvido nesse caso, que eles descobriram, no meio da investigação, que ele estava, com uma certa bola, no seu cérebro, e aí, o que aconteceu, é que ele teria que passar, para alguns tratamentos médicos, só que ele não deu bola, ele continuou, fazendo o trabalho dele, ele foi atrás de um celular, no celular, eles encontraram, a foto do carro, e também, a data, porque tem na foto, a data, então, ele disse o seguinte, manda trazer o carro de novo, pericia, esse carro de novo, os dois detetives ali, vão atrás de periciar o carro, só que dessa vez, não era da forma, que foi feito da primeira, não, da soma, não, usaram luminol, em tudo, foram lá, colocaram no lugar correto, deixaram luminol, burrifaram luminol, por tudo quanto foi lado, e nada, nada, nada brilhava, não tinha nada, porque eles desconfiavam, que poderia ter sido o uso, ali, de uma faca, então, teria, né, que ter alguma amostra, amostra do líquido vermelho, ali, da vida da Carrie, e nada, e aí, o que que esses dois, decidem fazer, começam a arrancar, de tecido, que tinha no banco do motorista, o carro era da Carrie, possivelmente, quem estava dirigindo esse carro, era a própria Carrie, e o que fazia pensar, que a Liz, estaria no carro da Carrie, por quê? Quando eles fizeram, a primeira perícia, que eles encontram, o carro da Carrie, eles tinham encontrado, uma digital, em um potinho, um potinho de balas, ali, como se fosse, um potinho de mentos, e eles encontram, essa digital, só que depois, nessa investigação, procurando pela própria Carrie, eles acabam comparando, com a digital da Liz, e, deu match, as duas, ali, as duas digitais, eram da mesma pessoa, eram da Liz, então, eles sabiam, que em algum momento, a Carrie, e a Liz, estiveram no mesmo lugar, e esse lugar, foi o carro, os detetives, então, começam no banco, né, no banco do motorista, vamos ver, se tem alguma coisa, vão lá, tiram, vê a espuma, dá uma olhada na espuma, usa ali algum reagente na espuma, nada, não conseguem encontrar nada, e aí, eles dizem, bom, agora, a gente precisa encontrar, porque, né, tem que estar em algum lugar, em algum lugar, isso aqui aconteceu, e a gente vai, nem que tenha que tirar o tecido, de todos os bancos, então, eles vão para o banco do carona, quando ele levanta o tecido, do banco do carona, ele já dá de cara, de cara, ali, com a almofada, ali, a parte toda, de espuma, da almofada, do assento, manchada, era, assim, sangue, e aí, eles tinham matado, a charada, depois, fizeram, provavelmente, ali, exames, né, para poder comprovar de quem eram, lembrando, é um documentário, eles precisam cortar ali, algumas partes, não dá para colocar tudo, mas, eles tinham certeza, que tinha acontecido no carro, a grande pergunta era, o que foi feito da Carrie, depois, porque ela precisava ter colocado a Carrie, em algum lugar, então, eles já sabiam, que ela tinha feito, algo contra, a vida da Carrie, agora, onde estava a Carrie, ninguém conseguia saber, uma ligação, para emergência, acontece, nessa ligação, uma mulher, teria sido atingida, alguém deu um dispar, na perna dela, em um parque, tá, um parque, quando a polícia escuta, aquilo, os dois, ali, os dois investigadores escutam, eles pensam na hora, a Amy, a esposa, então, do Dave, aconteceu alguma coisa com ela, provavelmente, a Liz, fez alguma coisa contra a Amy, eles sabiam, ali, era uma coisa, quase certa, que eles encontrariam a Amy, numa situação, que talvez, nem desse para salvar, porque não foi falado, que seria, na perna, ninguém deu, essa informação, nem o nome da mulher, quando eles chegam, até o parque, antes, até mesmo, de descer da viatura, eles escutam, no rádio, que o nome da mulher, atingida, seria Liz, teria sido, a própria Liz, então, a Liz foi atingida, na perna, num parque, por uma pessoa, que simplesmente, desapareceu, perguntaram para ela, se era homem ou mulher, ela disse, que era uma mulher, e automaticamente, ela vai dizer, que aquela pessoa, só poderia ser, a Amy, a esposa, a ex-esposa, na verdade, do Dave, e ela começa, a pressionar a polícia, porque ela diz o seguinte, eu acabei sendo ferida, e essa mulher, tem que ser presa, e começa aquela coisa toda, e eles explicam o seguinte para ela, eles dizem, Liz, é aquela coisa assim, bem sabe, Liz querida, quase assim, né, a gente não pode fazer isso, porque a gente tem que ter várias provas, e ela dizendo, não, ela tentou fazer comigo, o que ela fez com a Carrie, e começou aquela coisa toda, e a polícia ouvindo, dando toda a atenção do mundo para ela, depois disso, a polícia checou, onde a Amy estava, então, sabia que não tinha sido a Amy, e sabia que, provavelmente, ela teria feito, aquilo, nela mesma, sim gente, ela teria pegado, do mesmo jeito, que ela queimou a casa dela, ela teria feito, aquilo na perna dela, para poder dizer, ter ali a certeza, de que teria sido a Amy, quem mais poderia ter sido, uma vez que a polícia, já procurava uma Carrie, que não respirava mais, então, ela foi esperta, e aí, eles dizem o seguinte, para o Dave, fala assim, Dave, vem cá, a gente tem um plano, e você vai fazer o seguinte, por que você não fica, na casa da sua ex-mulher, fica protegendo seus filhos ali, porque afinal de contas, é o que um bom pai faria, mesmo que tenha que ficar, com a sua ex-esposa, e não seja a melhor, das situações, é uma situação, em que você vai poder, proteger os seus filhos, ele acha tudo muito estranho, mas, ele aceita, então, ele vai para a casa da Amy, e por que, que os policiais, fizeram isso? Sabiam que, quando a Liz, descobrisse, que o Dave, estava morando, depois do que aconteceu, com ela no parque, com a Amy, e com os filhos, ela surtaria, e quando ela fizesse isso, ela simplesmente, daria para eles, várias informações, tentando incriminar a Amy, mas, eles saberiam, pelo menos, onde tentar encontrar, a própria Carrie, o Tony, ele fala o seguinte, para o Dave, Dave, tem algum celular, mais antigo, da época, que você estava com a Liz, e da época, que você estava com a Carrie, ou alguma coisa tecnológica, qualquer coisa, aí, que de repente, eu posso olhar, encontrar alguma pista, eu preciso, eu não posso deixar nada passar, porque é muito difícil, mesmo que a gente leve a Liz, ao tribunal, se a gente não encontrar, a Carrie, é muito difícil provar, isso tudo no tribunal, então, eles estavam tentando de tudo, e ele diz, bom, eu vou dar uma olhada, no depósito, no depósito, ele encontra, um tablet velho, nesse tablet velho, ele entrega para o Tony, e o Tony, encontra um cartão de memória, porém, esse cartão de memória, tinha sido resetado, só que ele conseguiu, extrair as informações, porque é possível, mesmo que é resetado, você tem o programa, você consegue, com o programa certo, extrair tudo, e ele encontra, 11 mil fotos, 11 mil fotos da Liz, o que eu fiquei me perguntando, foi o seguinte, por que que ele pediu isso, para o Dave, no sentido assim, o que teria, nesse telefone, eu não sei se ele também, poderia estar desconfiado, do próprio Dave, e por isso ele pediu, ou de repente, como esse cartão de memória, foi parar no tablet dele, eles não fizeram muito bem, essa ligação, pelo menos, se fizeram, eu não entendi muito bem, eu sei que foi daí, que as fotos surgiram, porque essas fotos, tinha muito mais, do que diversas, selfies, que a Liz tirou dela mesmo, tinha uma foto, do que seria ali, um pedaço, de madeira rosa, foi isso que o Tony, enxergou, um pedaço, de madeira rosa, ele olhou, ele olhou, ele disse, bom, isso está estranho, porque isso aqui, está parecendo, um pé, se você olhar, do ângulo correto, parece um pé, então, ele vai lá, pega um livro, um livro, acho que de medicina, que tinha no lugar, alguma coisa ali, voltado da polícia, da perícia, ele começa a olhar tudo, e ele vê os estágios, ele vê o que acontece com as veias, e tudo mais, e ele verifica, que o que parecia ser, parte, ali, daquele pedaço, de madeira rosa, era uma tatuagem, uma tatuagem, ali, diferente, e aí, ele descobre, que era um símbolo chinês, que significava, mãe, porque eles tiveram que entrar em contato, com a mãe da Carrie, e perguntar, se a Carrie, tinha alguma tatuagem, no corpo, e a mãe responde, que sim, tinha uma tatuagem, no pé, e era uma tatuagem, de um símbolo chinês, que representava a mãe, então, eles tinham encontrado, na verdade, o pé da Carrie, então, não precisa dizer, que a Carrie, estava como estava, ali, era só, enfim, o pé da Carrie, e depois também, eles encontram informações, que davam a entender, que na verdade, a Carrie, foi enrolada, em uma lona, e depois, a Liz, teria utilizado fogo, a Liz gostava, né, de fogo, uma pessoa complicada, talvez seja, tem um nome, né, para isso, se vocês lembrarem, coloca aqui nos comentários, que acabou de sumir da minha cabeça, ainda assim, eles não sabiam onde, eles não sabiam nada, então, eles tinham, eles conseguiram pegar a Liz, porque, assim que o Dave, pisou na casa da Amy, a Amy ligou para a polícia, e disse o seguinte, Amy continua solta, porque a Amy, fez o que fez com a Carrie, a Amy, fez o que fez comigo, e agora, ela está lá, morando com o Dave, vivendo a vida dela, tipo, dando um surto de ciúmes, ali no telefone, e quando o policial, diz que não tinha, provas, por exemplo, de onde a Carrie estava, então, dessa forma, a Amy não poderia ser presa, é que os e-mails, começam a ser criados, um desses e-mails, tinha essa questão toda, da lona, mas, claro, como se a Amy, estivesse fazendo isso, e eles sabiam, que estava sendo a Liz, porque eles estavam monitorando isso, depois disso, não teve muito jeito, é camburão, né, vamos prender, porque, já se tem provas, e eles puderam ligar para o Dave, e dizer, olha aqui, ela foi presa, então, você pode respirar em paz, porque a gente já está com ela, e tem prova suficiente, aí, para mantê-la presa, quando eles começam a conversar com ela, na delegacia, ela nega absolutamente tudo, depois, ela cansa de dizer, né, de negar, ela diz que ela quer um advogado, e aí é que vem, porque você precisa provar, que essa mulher fez alguma coisa contra a vida da outra, quando você não tem o corpo, então, eles precisariam de uma boa promotora, alguém que conseguisse juntar todas as provas, e assim, levá-la à condenação, então, até os minutos finais, era uma incógnita, se seria, se ela seria ou não condenada, e no final, o próprio juiz, ele acaba chamando a atenção, de todo mundo que estava ali, em relação às forças policiais, de não terem encontrado a Carrie, né, porque, querendo ou não, não encontraram, tá, não encontraram mesmo, e não encontraram até os dias de hoje, e que, na verdade, o conjunto de todas as informações ali, que ele, que estava contido ali no processo, mostrava, que sim, ela teria perdido a vida, pelas mãos da Liz, a Liz era responsável, pelo que aconteceu com a Carrie, isso ficava claro, para eles, então, todo mundo entendeu a mesma coisa, tinha o que provar, ali, que a Carrie teria feito, e também, a relação toda dos e-mails, e das mensagens, ajudava, a corroborar, todo esse comportamento, e eles até chegaram a dizer, ali, que ela chegava a guardar, presentinhos ali, coisas que ela gostava de guardar, das coisas que ela aprontava, na casa do Dave, e tal, então, uma história maluca, e depois disso, o pessoal ficou, e agora, né, o cara condenou, e agora, como vai ser a sentença, qual vai ser a sentença, e aí, não aparece para a gente, já aparece o Dave, dizendo, que ele não podia ter feito muita coisa, mas, por culpa dele, ele acabou saindo com a Carrie, e aí, ele teria, né, querendo ou não, ligado a Carrie, a Liz, e por isso, tudo isso aconteceu, enfim, né, e também, tinha toda uma questão, de limpar o nome da Carrie, porque eles sujaram, o nome da Carrie, colocaram a Carrie, como uma coisa, que a Carrie não era, quando, na verdade, a única vítima ali, era a Carrie, pelo menos, a principal delas, então, eles conseguiram limpar, o nome da Carrie, e em relação, a dona Liz, né, a Liz, que estava completamente ali, né, fora da casinha, ela foi condenada, aparece nas letrinhas ali, que ela foi condenada, a passar toda a sua vida, na prisão, sem direito, acondicional, e dona Liz, louca, obsessão, e no caso, ali todo, né, do Dave, e em relação também, às outras pessoas, a família, principalmente, também, da Carrie, o Dave segue a vida dele, tá lá, fazendo documentário, e tudo mais, em relação, a mãe dela, né, a mãe da Carrie, ela estava dizendo, que eles puderam seguir em frente, teve um desfecho, e que ela, na verdade, ganhou, basicamente, mais uma família, porque ela disse, que a única autoridade, os únicos, que acreditaram nela, e que puderam fazer dela, ela se sentir, pelo menos, não apenas acreditada, mas validada, com o sentimento dela, de que a filha dela, não estava mais aqui, tinha sido, aqueles dois meninos, e ela se referia, aos dois detetives, os dois detetives, cowboys, da série, e que acabaram, virando parte, da família, eu achei, extremamente bonito, porque ela disse, que nunca vai poder, agradecer, o que eles fizeram, por ela, pela filha dela, pelo neto dela, no começo, eles acharam, que ela poderia, só ter surtado, ter acontecido, alguma coisa, porque, eles descobriram, que ela fazia, tratamento, tratamento, para um transtorno, aí, né, um transtorno, que é ali, bipolar, e ela não tinha, levado remédios, então, eles percebem, que essa falta, de remédio, poderia ter, colocado ela, numa situação, em que ela, estaria fora de si, por quê? Quando ela diz, para a mãe dela, que ela se mudou, a polícia, acha estranho, esses dois rapazes, acham estranho, eu vou chamar, de cowboys, tá, porque é assim, que eles se intitulam, então, eu vou chamá-los, de cowboys, e eu acho bonitinho, então, eles vão, até a casa dela, onde ela morava, e tinha tudo lá, gente, estava todas as roupas, dela lá, o casaco dela, estava ainda, na cadeira da cozinha, não dava, para dizer, que essa mulher, tinha se mudado, para qualquer lugar, ela não usava banco, ela não tinha, levado as roupas dela, o que é isso, era só uma questão, de procurar, mas no fundo, ninguém nunca foi, atrás dela, na casa dela, será que procuraram, tão bem a Carrie, lá no começo, já que não foram, nem na casa dela, para perceber, que todas as roupas dela, estava lá, bem complicado, deixou bem exposto, o serviço porco, que foi feito, no começo ali, se de verdade, a Carrie, estivesse fazendo, alguma coisa contra o Dave, poderia ter acontecido pior, e ninguém faria, absolutamente nada, e mesmo que fosse contra, a ex-mulher, ou até mesmo, os filhos dele, dá para perceber, que correu frouxo ali, ficou feio, para a cara deles, porque, ali eles conseguiram, investigar, e no meio de tudo isso, a mãe da Carrie, também, tem muito carinho, pelos três, pelo Tony, pelo Jim, e pelo Ryan, também, porque assim, durante esse período, que eles precisavam levantar, o máximo de informação possível, para o tribunal, para poder entregar, para a promotoria, no tribunal, o Tony, foi recomendado, na verdade, o médico dele disse, você precisa, operar essa coisa, na sua cabeça, ele disse, isso vai comprometer, a minha capacidade, de trabalhar, e disseram que sim, e ele disse, então, eu não vou operar, enquanto não passar, esse julgamento, eu não vou operar, porque eu preciso, estar aqui, eu preciso estar funcionando bem, caso precisem de mim, e tem muita coisa, ainda para eu fazer, então, ele não fez isso, os meninos, um dos meninos, quase perdeu o casamento, que trabalhavam sem parar, porque depois que caiu na promotoria, muita coisa tinha que ser trazida, e que eles precisavam, corroborar, tudo que estava sendo dito, para poder, chegar ao resultado, que eles conseguiram, eu achei, muito boa essa história, cheia de reviravoltas, eu fico sem ar, contando essa história, é muito legal mesmo, prende do começo ao fim, e tem todo um ar de filme, e eu tenho que dizer, que assim, eu fiquei impressionada, com a capacidade do David, de enfim, se envolver com pessoas, você acaba de se livrar, de uma pessoa, que está te perseguindo, e você já está lá, procurando uma pessoa, num site de relacionamento, o que acontece, com as pessoas, ninguém mais, se encontra normal, assim, sei lá, assim, pessoa e pessoa, né, gente e gente, complicado isso, né, mas enfim, todos terminaram, aí bem, a única, que não terminou bem, infelizmente, mas teve pelo menos, essa questão toda, do seu nome limpo, foi a Carrie, bom, e eu acho que vocês perceberam também, que é o seguinte, por mais, né, por mais, que até agora, eu não tenha falado, sobre o que eu coloquei no título, não é clickbait, é que se eu já falasse, né, por que que isso aí, pode ter dado errado, e por que também, isso aí tinha sido, um relacionamento ali, entre três pessoas, ou pelo menos ali, um triângulo, né, um triângulo amoroso, de alguma forma, estragaria toda a história, só que a questão toda, é a seguinte, ele ficou mesmo, com as duas por um tempo, e por mais, que no documentário, ele diga, que ele disse para as duas, tanto para uma, quanto para a outra, a questão toda, dele não querer um relacionamento sério, a questão toda, dele ter sido extremamente aberto, extremamente isso, extremamente aquilo, a gente também não sabe, ah, ele disse, que contou tudo para Liz, mas ao mesmo tempo, ninguém perguntou para Liz, se ele teria dito isso, porque se nem era o foco, então a gente nunca vai saber, hoje ela está lá, está na cadeia, enfim, e no caso da Carrie, a mesma coisa, ele diz que a Carrie, não queria um relacionamento, que a Carrie, não queria casamento, que a Carrie, não queria nada, que a Carrie, não queria monogamia, só que a Carrie, estava dormindo, na casa dele, basicamente todos os dias, então, é meio complicado aí, ele vir aí, depois de um tempo, dizer, que ele teria dito isso, aquilo, de pessoas, que não vão poder dizer o contrário, olha aqui nos comentários, o que vocês pensam sobre isso, essa coisa toda, será que essas coisas funcionam, essa questão toda, relacionamentos abertos, podem dar certo aí, para muitas pessoas, mas pode dar bem errado também, e quando dá errado, dá errado assim, num nível, mas num nível, que acaba virando assunto, para o canal, então, coloque aqui nos comentários, o que vocês pensam, sobre essas relações, essas relações, um pouco diferentes, sem, dentro, óbvio, da sua opinião, e também, em relação aí, de repente, você se relacionar, com tantas pessoas, essa questão toda, de uma certa, preocupação, com o que o outro, pode estar sentindo, e também, sem ter certeza, de como essa pessoa, está mentalmente, não tem como, você adivinhar, mas ao mesmo tempo, é melhor não brincar, eu acho que seria, mais ou menos isso, tá bom, mas coloque aqui, nos comentários, a opinião de vocês, e se vocês gostaram da história, eu sinceramente, amei, gente, achei, incrivelmente, boa, então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e nós nos vemos, na sexta-feira, fui!